Música E com as cestes o propósito de Deus Não é do jeito que a gente espera Às vezes Ele nos permite até chorar E tenta enfrentar a guerra E com a gente só precisa entender Que Deus prova aqueles que são escolhidos Talvez que Ele não te ama Mas é que Ele tem propósito contigo Não pode permitir o choro, mas depois consola Pode permitir a dor, mas depois ele muda Pode permitir a prova, mas a emoção já está Se liga no final Não pode permitir a reta, mas depois levada Pode permitir a reta, mas depois levada Pode permitir a reta, mas depois levada Que chega com vitória A Tua vida Dá no controle de Deus Tua casa Dá no controle de Deus Suas promessas Não sei guardar o nosso lado da mão O teu futuro Dá no controle de Deus Tua renda Dá no controle de Deus Tua história Dá no controle de Deus O teu irmão E como a gente só precisa entender Que Deus prova aqueles que são escolhidos Não pense que Ele não te ama Mas é que Ele tem propósito contigo Não pode permitir o choro, mas depois consola Pode permitir a dor, mas depois levada Pode permitir a prova, mas a emoção já está Chega no final Não pode permitir a reta, mas depois levada Pode permitir a reta, mas depois levada Tua folha Pode permitir a reta, mas depois levada Pode permitir a reta, mas depois levada Sempre chega com vitória Na Tua vida Dá no controle de Deus Tua casa Dá no controle de Deus Suas promessas Não sei guardar o nosso lado da mão O teu futuro Dá no controle de Deus Tua renda Dá no controle de Deus A história tá no controle de Deus Meu irmão, meu irmão Não tem nem se provocar Com a sua família, com o seu trabalho Porque tá no controle de Deus Nós pode permitir o choro, mas depois consola Pode permitir a dor, mas depois leitura Pode permitir a prova, mas a recompensa Chega no final Nós pode permitir a queda, mas depois levanta Pode permitir a sempre, depois consola Pode permitir a luta, mas depois eu sei Chega com vitória A tua vida tá no controle de Deus Sua casa tá no controle de Deus Suas promessas, eu tenho agado, mas não amado O teu futuro tá no controle de Deus Sua renda, tá no controle de Deus Sua história, tá no controle de Deus Meu irmão Tudo aqui tá no controle de Deus Sua casa, tá no controle de Deus Sua promessas, tá sem guardado O teu futuro tá no controle de Deus O teu futuro tá no controle de Deus O teu futuro tá no controle de Deus Eu tenho agado, mas não amado O teu futuro tá no controle de Deus Eu tenho agado, mas depois o teu futuro tá no controle de Deus Eu tenho agado, mas depois o teu futuro tá no controle de Deus Eu tenho agado, mas depois o teu futuro tá no controle de Deus Eu tenho agado, mas depois o teu futuro tá no controle de Deus